Uma das mudanças em destaque está o pagamento mínimo do cartão de crédito, que era de 10% e hoje passa para 15%. O pagamento mínimo do cartão de crédito era 10%. A partir de agora, o consumidor está obrigado a pagar pelo menos 15% da fatura. Já em dezembro deste ano, o valor mínimo corresponderá a 20%. Eu acho que elas são positivas, elas vêm no encontro do esclarecimento do consumidor como utilizar melhor esse cartão de crédito. Digamos que é uma fatura de 500 reais. A partir de 1º de junho, ele tem que pagar 15% na apresentação da fatura. Então ele estaria pagando os 15%, que seria 75 reais, seria o mínimo que ele teria que pagar em uma fatura de 500. As mudanças definidas pelo Banco Central tem por objetivo evitar o endividamento de consumidores. Elenita acredita que a medida ajudará o brasileiro a utilizar o cartão de uma forma mais racional, algo que nem mesmo ela vinha fazendo. 40% no débito, 60% no crédito. Para mim vai ser uma boa. Vou aprender a economizar mais com o cartão de crédito e gastar mais a dinheiro. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços divulgou recentemente que 41% dos pagamentos na economia brasileira são feitos por cartões. Destes, 58% dos brasileiros utilizam o cartão de crédito como forma de pagamento. 29% utilizam o cartão de débito. E 13% cartão de loja. O número de tarifas também reduziu de 80 para 5 e vale apenas para cartões emitidos a partir dessa data. Isso vai facilitar o controle, vai estar apontado na fatura do consumidor e ele vai poder comparar os custos e se for o caso até mudar de bandeira. Nas ruas do centro da cidade flagramos que os apelos para se fazer um cartão de crédito acontecem a toda hora. Depois de pensar muito, João recusou a proposta. Não me interessa também, é mais dívida na minha vida. A recomendação é que ele pague totalmente a fatura do cartão de crédito. Se precisar se endividar por algum motivo, não se endivide no cartão de crédito. Arrume um crédito bancário ou um próprio empréstimo consignado, se for possível, que é muito mais barato. E ele vai ter condições de, digamos assim, pagar a sua dívida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.